E aí pessoal, dei uma vontade de gravar um vlog aqui do nada, por isso antes de começar, deixe um like, se inscrevam no canal, e aí, do nada apareceu vontade de gravar, por isso que já estou a filmar aqui, mas é claro, que alguém está a me chamar? Ah não, está a falar o seu, vão deixando o like pessoal, se inscrevam, e aí. Mais um daily vlog, antes de começarmos, apesar de que já começou, deixe um like, se inscreva no canal, nesse exato momento eu vou a barragem, pegando um passe, para irmos lá de escuro. Comprei uma Mercedes, congelei os meus dentes, deixo para amanhã, porque hoje eu sou o guitarra e letra, comprei uma Mercedes. E aí, como vocês puderam ver aí, estou aqui na faculdade, hoje fui muito pontual, porque já perdi a primeira aula dessa cadeira, até o primeiro tempo, porque o docente também é muito pontual, por isso faltam 5 minutos para início da aula, e sou somente o segundo aluno, tem mais o terceiro que está a vir aí, um amigo que seja vindo aqui no canal, Por isso, já, hoje é quinta-feira, um dia muito parado aí, por enquanto, né, até porque, ainda, ainda é manhã, o dia que pode começar, e, já, só vou na pôr, correio. E aí, você vai entrar aqui, e vai entrar aqui, e vai entrar no canal? E aí, a time aqui não se mete ninguém, literalmente. E aí, nós somos três, ainda não são sete. E aí, você vai entrar no final, 7 horas, pro. Não, até. 6, 5 e 9 horas e salve. 6, 5 e 9 horas e salve? E aí, aí não são sete horas, literalmente. E aí, você vai entrar no final, assim, você vai entrar no final. Não, não. Eu sou muito pontual. Cheguei enquanto faltavam, ah, enquanto, faltavam, eram cinco minutos, pra isso. Ontem, não, não tivemos. Nenhum, 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 você não viu? Não, não, não vi. Porque eu não estava a conversar com o Tico. Como vocês podem ver, pessoal, essa é a minha faculdade, essa é só uma parte da faculdade, e, mais em diante, irei mostrar, as turmas, algumas turmas, principalmente a minha, tem que mostrar, e a outra parte da faculdade. Essa é só uma parte, e o meu bloco é o último. Por essas pitas? Sim. Essas pitas. Ah, faz de ir, mano. Nós mulatas. Valeu, que já estão a aparecer aí. Ah, mano, mano. Ei, mano. Eu já agora fui para a paragem, e, são apenas dez horas, mas pro sol que está a fazer aqui, como sempre, dez horas, mas já está um grande sol, mano. Não se está tranquilado. Esse é só, porque eu não quero ir reparar. Olhar para onde eu sei, porque reparar se vejo que esteja estracado. E, tem carros africanos aqui. E, tem carros africanos aqui. Esquecer total da profesa. Sembra da gente, está melhor. Brincadeira pessoal, esse aqui é um dos maiores hotéis aqui de Moçambia. Eu já entrei duas vezes, simplesmente. Uma vez quando saí a da feira e outra do xai xai. Mas foi há muito tempo, já dormi, já fiz só uma noite aí. E pessoal, não se estranhem, é assim mesmo aqui. Aqui é cada um por si, Deus para todos. Aqui não se cumprimentam, tem-se. Aqui estão a parar para apreciar alguns jornais. Mas como a minha intenção é ir para casa, eu vou continuar. Do meu lado direito tem um banco. Como vocês sabem, ou melhor, como vocês devem saber, não pode se filmar. Por isso é que já não filmei. Esses carros aí, como vocês podem ver, são transportes públicos. Esse é transporte escolar. E essa moça que está aí em frente, com essa peneira na cabeça, não sei se lá também chamam de peneira, está a vender amendoins dourados. Geralmente, cá na África, essas meninas vendem esses produtos para ajudar na alimentação da sua família e assim contribuir para o alimento. Que bom. Lá mudaram de paragem, antigamente a paragem era lá mais em baixo. Agora a paragem lá. Do meu lado direito, de novo, é um banco. No lado esquerdo, tem a loja oficial da Samsung, que está cá em Moçambique. E aí pessoal, acabei de chegar aqui a casa, estou bem cansado, muito cansado de verdade. E vou logo agora fazer banho, para depois continuar com o vlog. Estou sem vontade mano, aí é muito longe. Para sair de lá, até aqui, é uma longa distância. É uma longa distância. E aí pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui. Deixem like, se inscrevam no canal, não se esqueçam. E depois de assistir o vídeo, minhas redes sociais estão aqui em baixo. E lembrando também aqui para vocês que se esse vídeo atingir a 50 likes, Gostaria de fazer mais outro vídeo, mostrando de um jeito mais amplo. Como é a minha faculdade, as turmas. E se possível, fazer alguns crimes aí. Que aqui, filmar pessoas sem seu consentimento, fazer fotos, é um crime. E agora pessoal, estou fazendo revisão aqui. Revisão não, alguns deveres que tenho da faculdade. E uma breve revisão também, sim. De alguns temas assim do vídeo aqui. Para aperfeiçoar a batalha. Não se esqueçam pessoal, deixem like, se inscrevam no canal. 50 likes, tira a parte 2. De eu mostrando como é que é a minha escola ou faculdade.